Alô, irmãos! Eu estou gravando esse vídeo para informá-los acerca dos nossos avanços no campo patrimonial, em especial na nossa sala, que será usada pelo Daraxo, e especialmente pelo departamento infantil, focando, inclusive, no nosso seminário para crianças, o Népios. Os irmãos têm acompanhado as necessidades, não só da nossa igreja, mas do meio evangélico como um todo mesmo, nessa área de educação teológica infantil. Há ameaças pairando sobre as crianças nas escolas e, inclusive, nas igrejas. As pessoas aí dizendo que vão se infiltrar nas igrejas para tentar ganhar a confiança das lideranças eclesiásticas e começar a incutir nas crianças doutrinas falsas, mentiras e tudo mais. Pessoas desejando até se tornar membros de igreja para chegarem aos departamentos infantis das igrejas e, ali, então, exercer suas influências ruins. Nós temos investido muito no departamento infantil e, para isso, temos preparado a nossa famosa sala, que tem trazido, irmãos, para nós gastos muito grandes. São gastos enormes. Os irmãos teriam uma ideia, eu anotei aqui. Nós tivemos que remover rachaduras do piso, um trabalho adicional, que nós não contávamos que íamos realizar esse trabalho. Nós tivemos que remover essas rachaduras, gastamos cerca de R$ 3 mil a mais no preparo do piso para que fosse melhor, adequado ao recebimento do revestimento. Nós também investimos em aparelhos de ar-condicionado, aparelhos de última geração, aparelhos que servem para esfriar, como também para esquentar o ambiente, porque no frio as crianças e os jovens não iriam suportar ficar ali. Nós investimos cerca de R$ 40 mil nesse equipamento. São equipamentos bons, irmãos, poderão laver, mas são caros e tivemos que gastar isso. No gesso, preparo das paredes e de caixotes, de gesso, forro na cozinha de lá de cima, nós gastamos cerca de R$ 3 mil. E também gastamos com interfones. Nós tivemos que reformar os interfones e colocar interfone, inclusive, lá em cima, um interfone mais seguro, com câmeras e tudo mais. E nesses interfones, que envolvem a parte lá de cima das crianças, nós gastamos mais de R$ 6 mil. Além disso, é importante notar o seguinte, nós também gastamos cerca de R$ 11 mil, R$ 10 ou R$ 11 mil, na nossa sala lá em cima, para colocar para-raios. Isso não estava no nosso programa. Mas tivemos que colocar para-raios, porque a estrutura toda é de metal e se cai um raio ali e uma criança está encostada em algum ponto, isso é muito perigoso, pode matar a pessoa. Então, colocamos, instalamos para-raios também e já está pronto, já foi colocado e gastamos aí cerca de R$ 10 ou R$ 11 mil. Tudo isso envolveu aí uma despesa de cerca de R$ 60 mil para a nossa sala. Coisas que nós talvez nem notemos, mas que envolveram esses gastos. Agora, vamos entrar numa nova etapa. Nós vamos fazer a pintura, o preparo das paredes e a pintura propriamente dita, isso vai envolver de R$ 8 a R$ 10 mil. Temos que comprar piso, são 100 metros quadrados de piso. Temos que colocar esse piso, vamos gastar cerca de R$ 25 mil nesse piso. É um piso de qualidade, mas é para a vida toda. Nós também vamos colocar insulfilme e cortinas. O insulfilme e as cortinas em tudo, é muito vidro lá. Se não colocarmos isso, o trabalho do ar-condicionado é inútil. Então, vamos gastar cerca de R$ 10 mil em insulfilme, em todos os vidros, é muito vidro. E cortinas, blackout, fechando tudo. Nós também teremos que gastar com móveis, equipamentos imóveis. Lousas, projetores, telas, carteiras. Tudo isso temos que instalar lá, temos que colocar, comprar e colocar lá. E aí vem gastos pesados aí pela frente. Não podemos colocar qualquer tipo de cadeira. Tem que ser uma cadeira mais confortável, porque as crianças não podem ficar sentadas em cadeiras duras, porque o NEP os envolve o dia todo. Então, tudo isso, nós estamos preocupados porque teremos grandes gastos. Estamos imaginando que vamos ter cerca de R$ 110 mil em gastos nas próximas etapas. Envolvendo mão de obra, envolvendo material, envolvendo a compra de tudo que temos que comprar, equipamentos todos, terminar tudo. Cremos que vamos gastar cerca de R$ 110 mil. Essa é a previsão. Então, queridos, estou gravando esse áudio, melhor, esse vídeo. Estou gravando esse vídeo para apelar aos irmãos. Se os irmãos tiverem no coração o desejo de participar de modo mais intenso de um trabalho que envolve alcançar a nova geração, as novas gerações que estão vindo aí e oferecer uma estrutura adequada para o preparo dessa nova geração e uma ampliação do número de vidas que poderão ser alcançadas por meio desse trabalho, o trabalho do pastor Nicolas ali com os jovens, o trabalho do pastor Isaac com as crianças. Se você quiser investir nisso, olha, é tão difícil hoje em dia encontrar um trabalho sério para investir. Então, entre em contato com os tesoureiros, fale com os responsáveis pela administração e dê ali a sua oferta especial para esse propósito. O objetivo é o término definitivo dessa sala para que tenhamos uma estrutura adequada para a realização de um trabalho eficaz, que faça diferença na vida dos jovens no momento e, em especial, na vida das crianças e das gerações vindouras. Faça isso, procure um dos tesoureiros, faça a sua oferta. Isso é algo voluntário, livre, é para os crentes que têm esse desejo e isso será muito bem-vindo nessa nova e última etapa do preparo do nosso espaço ali. Muito obrigado, queridos, pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estaremos sempre à disposição. Um forte abraço.